Por que você insiste em fazer do amor um Frankenstein? Se as coisas lhe causam temor, você não vai bem Tudo que você transmite só atrai um outro igual também Amar é um filme de terror Pra quem não acredita em mais ninguém Ah, meu querido Detesto dizer isso Mas você vai se ferrar Se achar que é possível Viajar num dirigível Sem nunca decolar Ah, meu amigo Amar é correr riscos E eu corro até cansar Mas fico com a certeza Se não encaro com leveza Não tenho Não tenho Como voar Amar é correr risco Amar é correr risco Amar é correr risco Não tenho Amar é correr risco Amar é correr risco Ah, meu querido Detesto dizer isso Mas você vai se ferrar Mas você vai se ferrar Se achar que é possível Viajar num dirigível Viajar num dirigível Viajar num dirigível Sem nunca decolar Sem nunca decolar Ah, meu amigo Amar é correr risco E eu corro até cansar E eu corro até cansar Mas fico com a certeza Se não encaro com leveza Não tenho, não tenho como voar Não tenho, não tenho como voar